Carlinhos e Vácero, na pechada dos garotos Olha nós chegando aí E chega aí, Joe, aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão, bora curtir com a galera Fica a vontade bebida, não sei não pode Sua mulher tá topo e fechou, então já era De camarote era VIP, escolha aí Hoje é por minha conta, então vamos curtir De camarote era VIP, escolha aí Hoje é por minha conta, Joe, vamos curtir E quem acerta é nós? É mais que luxo, é quem não fecha com nós É pura bolsa, é quem acerta é nós É mais que luxo, é quem não fecha com nós É pura bolsa, é quem não fecha com nós É mais que luxo, é quem não fecha com nós É pura bucha e quem não sente é nóis É nóis que luxa e quem não fecha com nóis É pura bucha e maçã Essa é a composição nossa E do meu parceiro, Júlio Céu Chega aí de novo Aqui a pancada é bruto Os moleque aqui do chão, bora curtir com a galera Fica com o tete e perfeita, não sei da pau De sua mulherada top e fechou, então já era De camarote, era VIP, escolha aí Hoje é por minha conta, então vamos curtir De camarote, era VIP, escolha aí Hoje é por minha conta, Júlio Vamos curtir E quem eu sente é nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis É pura bucha e quem eu sente é nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis É pura bucha e quem eu sente é nóis É mais que luxa e quem eu sente é nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis É pura bucha Alô meu pode, Juan Ferreira RF Estúdio É mais que luxa e quem não fecha com nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis Chega mais compadre que o piseiro é melhor Hoje a galera curte o nosso som A net tá bombando aqui é só forró do bom Se tem mulher bonita e quem não fecha com nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis É mais que luxa e quem não fecha com nóis Montar um som especial pro meu brother Marquinhos de fundações Os garotinhos da mídia Hoje eu vou sair, eu tô pronto pra dar um rolé Pegar o meu carrão e lotar de mulher Se você quer curtir, então vem com lá com nóis Chega mais compadre que o piseiro é melhor E hoje a galera curte o nosso som A net tá bombando aqui é só forró do bom Se tem mulher bonita que com nóis é bem melhor E chega junto, meu bota de céu na pata de forró Hoje a gente toca só se ver o poeirão É só no dois pra lá que todo mundo sai do chão Se você quer curtir, então vem com lá com nóis Eu sou uma edidinha que nóis tá soltando a voz O grave tá batendo e a galera aprovou O novo batidão que todo mundo gostou E esse é o som que no pé já tocou Aqui nos panel 2 e no Brasil estourou Nós tá tocando Essa pisada forrozeira, nós tá dançando Qual é com nós a noite inteira, nós tá tocando Aqui nos bota a impressão E chega aí E tá aqui swing, bom Nós tá tocando Essa pisada forrozeira, nós tá dançando Qual é com nós a noite inteira, nós tá tocando Aqui nos bota a impressão E chega aí E tá aqui swing, bom E nos teclados, o nome dele é Marcelinho Bora trabalhar no hino Carlinhos e Marcelo, na pegada dos garotos Se tem festa na roça, tamo chegando aqui A pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Se tem festa na roça, tamo chegando aqui A pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Que se pressa o meu amigo, vem cá encosta Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Que se pressa o meu amigo, que a galera gosta Se tem festa na roça, tamo chegando aqui A pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Se tem festa na roça, tamo chegando aqui E a pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Eita, fizeram diferenciado hein meu filho Se tem festa na roça, é bom demais hein Marcelinho Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Que se pressa o meu amigo, vem cá encosta Nós tá tocando e não pode parar Nós canta forró para a galera dançar Colégio tinha falado no ouvido Que se pressa o meu amigo, que a galera gosta Se tem festa na roça, tamo chegando aqui E a pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Se tem festa na roça, tamo chegando aqui E a pancada é bruta, a poeira tá levantando Chega pra cá, vamos botar pra quebrar Bora meu tecladista, faz esse povo suar Alô meu parceiro, André Cita Tamo junto meu brother Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Hoje eu vou na sua casa Pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui largado Pelos cantos embriagados Não sei porque ela me deixou Volta logo meu amor Tô longe dos seus carinhos Viva que larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui sozinho Eita, que mulher mal farda Mas eu gosto da danada Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Trave se essa dor maldita passa Hoje eu vou na sua casa Pra ver se encontro o meu amor Tô vivendo aqui largado Pelos cantos embriagado Não sei porque ela me deixou Volta logo meu amor Tô longe dos seus carinhos Vivo aqui larga das traças Me acabando na cachaça Nesse mundo aqui sozinho Eita, que mulher malvada Mas eu gosto da danada E estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Estou aqui nesse boteco Bebendo, enchendo o caneco Pra ver se essa dor maldita passa Esse é meu fim Puxa o som no Marcelinho Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quer ver o chão tremer Vem, vem dançar Carlinhos e Marcelinho Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Bora cantar com a recepção Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quer ver o chão tremer Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quer ver o chão tremer Onde nóis chega É pancadão É piseiro, meu irmão Nos dois pra lá E dois pra cá Que a moçada Não quer mais parar Nos toca na cidade No interior Onde nóis chega O piseiro e sol Nos é playboy Nos é formado De caminhonete Só na quatro por quatro Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quer ver o chão tremer Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Carlinhos e Marcelinho Que na espada é pra voer 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 É piseiro, meu irmão Dois pra lá Dois pra cá Que a moçada não quer mais parar Nos toca na cidade No interior Onde nóis chega O piseiro estourou Nos é playboy Nos é famado De caminhonete Só na quatro por quatro Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quero ver o show tremer Se liga em galera Essa lavada de forró Carlinhos e Marcelinho Chegou arrojando o nó Se liga na moral Que na espada é pra voer Abra o paredão Quero ver o show tremer E a swing que tu gosta E a que tem Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Eu sou playboy Se eu begui inteiro Mamãe que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me assinou E onde tem farra e mulher Chama que eu vou Doisque e Red Bull Um copo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão do carro E boto os graves pra tourar Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Eu gosto de farra e mulher Eu já nasci assim Eu sou playboy Seu begueteiro Mamãe que cuida de mim Papai me aprovou Vovô me assinou E onde tem farra e mulher Chama que eu vou Pro uísque e redbull Um copo de tequila Quando eu chego na balada A mulherada pira Sobe em cima da mesa E começa a dançar Eu abro o tampão do carro E boto os graves pra tourar Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Sou cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Seu cachaceiro eu sou Na rua e na boate Se tem festa eu vou Eu sou o rei da noite Sou cachaceiro eu sou Na rua e na boate A mulherada só me chama De moleque e biscate Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Garminhos e Marcelo Na pegada dos garotos E essa nossa E a sucessa aí E a galera conhece Há pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de bandeira Nós não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso Pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso é tudo motor Aqui é sucesso Os paredões já tocou Essa pesada estourou e você vai gostar Coloca o moço e vem dançar Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Eita, moizem Pouco tempo atrás nós só andava pé Não pegava ninguém, nos chamavam de bandeira Nós não tinha condição de vir morar na cidade Sem nenhum real no bolso Pra pagar a faculdade Mas vejo que hoje isso é tudo motor Aqui é sucesso Os paredões já tocou Essa pesada estourou e você vai gostar Coloca o moço e vem dançar Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Doideira, doideira Doideira, doideira Onde nos toca essa zoeira Doideira, doideira Coloca o moço e vem dançar a noite inteira Muita loução especial comigo Meu passarinho Barbearia Fox Studios E isso tem moral, hein? Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô Tô, tô solteiro de novo Ô meu Deus, como é bom Tô, eu tô, tô solteiro, eu tô No meu carro de novo Eu instalei o som Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garoto Olha que eu me casei Pra virar homem de família Mas não aguentei Aquela agonia Olha que eu me casei Pra virar homem de família Mas não aguentei Aquela agonia Parece muriçoca No meu ouvido A voz de uma mulher Me chamando de marido Parece muriçoca No meu ouvido A voz de uma mulher Me chamando de marido É como o safadão Já disse Meus companheiros Vida de casada é boa Só perde pai de solteiro É como o safadão Já disse Meus companheiros Vida de casada é boa Só perde pai de solteiro Tô, eu tô, eu tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo Eu instalei o som Tô, eu tô, tô solteiro Eu instalei o som Tô, eu tô, tô solteiro Eu tô, tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo Oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro Eu tô, tô solteiro Eu tô, no meu carro de novo Eu instalei o som Eita noizem Vida de casada não é pra mim não véi Olha que eu me casei Pra virar homem de família Mas não aguentei Aquela agonia Olha que eu me casei Pra virar homem de família Mas não aguentei Aquela agonia Parece muriçoca No meu ouvido A voz de uma mulher Me chamando de marido Parece muriçoca No meu ouvido A voz de uma mulher Me chamando de marido É como o safadão Já disse Meus companheiros Vida de casada é boa Só pede pra ir solteiro É como o safadão Já disse Meus companheiros Vida de casada é boa Só pede pra ir solteiro Diz Eu tô, eu tô, tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo Oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, tô solteiro Eu tô, no meu carro de novo Eu instalei o som Diz Eu tô, eu tô, eu tô solteiro Eu tô, tô solteiro de novo Oh meu Deus como é bom Tô, eu tô, eu tô solteiro Eu tô, no meu carro de novo Eu instalei o som Eu instalei o som Eu instalei o som Eu instalei o som Cê mais jogo posição nossa hein Carlinhos e Marcel Na pegada dos garotos Olha chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro As mina começou a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anta de carrão Nós só quer saber de farro Olha chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro As mina começou a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anta de carrão Nós só quer saber de farro Tamo chegando de novo Com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando Levantando poeirão E olha nós aí Os paredão já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Tamo chegando de novo Com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando Levantando poeirão E olha nós aí Os paredão já tocou Se liga aí mulherada Até que os meninos chegou Olha chegamos no posto de gasolina Liguei o som do carro As mina começou a dançar Hoje nós somos o rei da balada E nós somos o anta de carrão Mas você quer saber de farro Tamo chegando de novo Com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando Levantando poeirão E olha nós aí Os paredão já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Tamo chegando de novo Com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando Levantando poeirão E olha nós aí Os paredão já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Tamo chegando de novo Com o novo São Paredão Tá todo mundo dançando Levantando poeirão E olha nós aí Os paredão já tocou Se liga aí mulherada Que os meninos chegou Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô safando não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei O chifre foi curado É riu em ti, bebê Bora, Marcelinho dos teclados Tem cabimento não Essa mulher me fez de trouxa Tem cabimento não Vaqueiro, velho com meio mosca Ela roubou o meu cavalo O coração foi explorado Mas tem nada não Vou me curar na vaquejada Desacolando com a mulherada Oh, paixão Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei o chifre foi curado Essa é mais uma composição do meu parceiro Julio César Tem cabimento não Essa mulher me fez de trouxa Tem cabimento não Vaqueiro, velho com meio mosca Ela roubou o meu cavalo Meu coração foi explorado Meu coração foi explorado Mas tem nada não Vou me curar na vaquejada Desacolando com a mulherada Oh, paixão Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei o chifre foi curado Eu tô bebendo pra esquecer Eu tô sofrendo não dá pra ver Mas é por causa de um cavalo Eu não superei o chifre foi curado Oh, 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 oh Oh, 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 oh Essa galera conhece Carlinhos e Marcelinho Na pegada dos garotos Isso é Carlinhos e Marcelinho Viva! É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou afim de sangue Com mulherada, toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou afim de sangue Com mulherada, toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Tô no meio da galera Na maior empolgação Todo mundo tá dançando com barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá umas erradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá umas erradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá umas erradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha Olha que eu quero, quero Dá umas erradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou a fim de sair com a mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha É fim de semana, eu tô louco pra curtir Astral é mais de mil Estou a fim de sair com a mulherada Toma uma geladinha Fica de bobeira e dá uns pega na gatinha Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando com o barulho do meu som Tô no meio da galera, na maior empolgação Todo mundo tá dançando com o barulho do meu som Olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, olha que eu quero, quero Dá umas aradinhas, olha que eu vim aqui Pra dar uns pega na gatinha, hein VF Studios Tem moral que empolva seu cantinho Essa é a gente, papai Carlinhos e Marcelo, na pegada dos garotos Essa é mais uma composição do meu parceiro, Júlio César O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu o tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais, não ligo mais Superei a dor, foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer A dor virou dó Só que dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer O meu erro foi deixar você crescer dentro de mim Cresceu o tanto que me fez mal no fim Adivinha quem saiu perdendo Tá na cara que eu não tô sofrendo Não bebo mais Não bebo mais, não ligo mais Superei a dor, foi você que caiu A dor virou dó A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Você pagou pra sofrer Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer A dor virou dó Que dó de você Você quis pagar pra ver Foi facinho te esquecer A dor virou dó Tá doendo em você Você pagou pra sofrer Tá difícil me esquecer Tá difícil me esquecer Foca eu pra você Foca eu pra você Foca eu pra você Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma